Eu falei isso no último vídeo que eu trouxe desse jogo e vou voltar a repetir O pedido de vocês é uma ordem O último vídeo que eu trouxe aqui no Onikami, esse jogo BR de Kimeto Noyaba que tá fazendo muito sucesso Principalmente aqui no canal e por isso eu tô trazendo mais um vídeo Eu mostrei pra vocês todas as inspirações que temos até o momento que eu tô gravando no jogo, beleza? Então eu mostrei pra vocês da água, do vento da névoa, enfim Mostrei combos, mostrei qual que é a mais forte que tem os ataques mais legais E tudo mais, então se você perdeu esse vídeo, confere aí Eu já fiz dois vídeos nesse jogo, esse e o primeiro que foi introduzindo Lá eu dei algumas dicas, mas foi algo bem rápido mesmo pra não ter enrolação e apresentar o jogo pra vocês Mas no último vídeo que eu trouxe, eu reparei que muita gente tava pedindo ajuda Porque não sabe como é que faz pra upar nesse jogo, o que precisa exatamente fazer pra conseguir evoluir Então eu estou aqui pra ajudar você com isso, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo do jogo Então onde você vai conseguir as respirações, como que você consegue Porque são ataques, cada respiração tem 3 skills Cada skill precisa fazer algo a mais que a outra Então eu vou explicar tudo isso pra vocês Então fica aí nesse vídeo, confere tudo Porque depois que você assistir, você vai estar profissional e com certeza vai upar bem rápido aqui no Unicame, beleza? Então, começando então com a respiração do vento Vou mostrar pra vocês a localização Temos aqui então a primeira vila e o Hashira do vento, ele fica em cima da montanha, né? O cara fica pegando a brisa em cima de uma montanha O que você vai ter que fazer é subir a montanha até chegar nele Vai dar um trabalho, mas você vai ter que subir a montanha, beleza? Beleza, subi aqui Então ali embaixo tá a vila e a localização dele tá exatamente aqui na parte verde A única parte verde que a gente tem em cima da montanha O pilantra tá aqui em cima Cara, que trabalho pra conseguir a respiração dele, beleza? Então por isso que você precisa assistir o último vídeo que eu trouxe Droga, calma! Pra você saber exatamente qual que é a respiração que mais vai te interessar Você pode ver que a do vento tá um trabalho do caramba Mas chegamos aqui no Shinazugawa, beleza? Tá aqui a roupinha dele Wind Briefing Sucessor Beleza, depois que você chegou aqui na montanha Você precisa ter em mente uma coisa Que pra você conseguir a respiração dele E ter as skills Você precisa ter pelo menos 50 kills de One Pois é, cara Pra você conseguir o primeiro ataque Que é o Whirl Will Cutter Você precisa de 50 kills de One Depois, pra você ter a segunda skill Que é o Purifying Wind Cloud Você precisa de 100 kills de One E pra conseguir a terceira Você vai precisar de 145 Mas não é 145 kills de One Você sendo One Você precisa derrotar 145 Ones, beleza? Então, terceira skill, 145 Segunda, 100 E primeira, 50 Obviamente, você tem que fazer Todas essas kills Antes de chegar aqui Ou pelo menos ter 50 kills Antes de subir aqui Porque você vai subir à toa E não vai conseguir pegar Agora, a nossa próxima respiração Que a gente vai conferir aqui Vai ser a do trovão, beleza? Meu Deus, vou morrer caindo aqui Então, vou mostrar pra vocês agora A localização da respiração Do trovão lá do Zenitsu Bom, o processo pra chegar aqui Na Akuri City É bem tranquilo Então, eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês Como é que faz, beleza? Chegando aqui Você vai precisar ir lá pra praia, beleza? Na praia é onde você vai encontrar O professor do Zenitsu Como é que você vai fazer pra chegar na praia? Você vai ter que vir pra cá Passar por essa saída aqui Já tem um One aqui Brabo esperando pra gente dar mole E ele vir arrancar a nossa cabeça Então, vamos seguindo por aqui E vai subir a montanha, beleza? Não tem nenhuma complicação Subiu aqui Desce, subiu Já era Agora é só seguir Até chegar aqui na praia Tá ok É bom ressaltar que eles colocaram ele Na parte mais afastada Que é mais aqui pro cantinho, beleza? Então, tá aqui O professor do Zenitsu É só vocês falarem com ele Aqui tem as roupinhas pra você comprar E vamos falar sobre Como conseguir cada ataque Da respiração do trovão Então, pra pegar a primeira skill Você vai precisar de 35 kills Vai precisar derrotar 35 Ones Você vai pegar o Thunderclap O Lightning Ball Você vai precisar de 80 E a terceira skill O Buzzing Thunder 125 É bem tranquilo Em relação A respiração do vento Você precisa subir a montanha Fazer várias skills Então, é um pouco mais de boa E daí você consegue Todas as skills Da respiração do trovão Aqui em cima fica Fica a base dos caçadores Vamos então com a do Toquito Do Toquito Fica aqui Beleza? Então você vai subir aqui As escadas E ele fica escondido Aqui em cima No sótão Mish Briefing Sucessor Como que funciona Pra você conseguir As skills dele A primeira forma Você vai precisar de 45 kills A segunda forma Você vai precisar de 95 kills E a terceira Vai precisar de 180 kills É meio complicadinho Mas também Tá no mesmo ritmo Na mesma sequência De todos os outros Beleza? Dá mais ou menos Sempre a mesma quantidade de kills Pra todas as respirações Fechou? Então vamos agora Pra próxima respiração Que é A dos insetos Ó, da Shinobu É bem tranquilo também De você achar Aqui fica A base dos caçadores Se você subir a montanha E vir pra essa direção Você vai chegar Na mansão Borboleta Onde tá a Shinobu Beleza? Tá ali em cima da casa Nossa, tomei um dano absurdo Aqui Você vai Falar com ela E vai pegar a respiração Dos insetos Tá ela aqui Bonitinha Demais Cara Tá aqui sentadinha Então aqui você aprende com ela A respiração E pra pegar esses kills Tem o processo também Então é 25 kills Pra conseguir a primeira skill 90 pra conseguir a segunda E 115 pra conseguir a terceira Então a gente viu A da Neva A do Trovão A do Vento Vimos também a dos insetos A das Chamas Eu nem sei se eu ia fazer Porque todo mundo já tem uma noção De onde que você consegue Que é lá na cidade do Mugentrain E da Água também não Mas eu vou dar um pulo Na localização de cada uma delas Só pra deixar registrado E também falar A quantidade de kills necessárias Antes de ir lá Mostrar essas duas Eu voltei aqui No Slayer HQ Porque nessa parte de trás Fica o NPC Pra você resetar A sua respiração Então foi assim Que eu resetei várias vezes Lá no último vídeo Tive que vir aqui Pegar Voltar Enfim Então tá aqui Ok Estamos chegando aqui Na cidade do Mugentrain Onde tá O Rengoku Você já deve estar ligado Onde é e tudo mais Não tem nem dúvidas Então aqui Temos o Rengoku Comendo o Lyman Daquele do Bão Pra você pegar A primeira skill Da respiração Do fogo Das chamas Melhor dizendo Pra você pegar A primeira skill É 45 pontos É 45 kills Gione Vai pegar o Unknown Fire A segunda É 95 kills E a terceira 130 Beleza Também não dá tanto trabalho Acho que a do Shinazugau É uma das que é mais Chatinha de conseguir Pra finalizar então A parada das respirações Vamos agora Pra do protagonista A da água Do Tanji Do Tomioka Do Urokodaki Enfim Certo Tá aqui o Urokodaki E a respiração da água Você vai precisar Começando Primeira skill 25 kills A segunda 40 E terceira A da água Então me retratando A do inseto Não é a mais fácil A mais fácil Realmente é a da água E é uma das mais fortes Vale muito a pena Você pegar a respiração Da água Beleza Mostra pra vocês Como que faz Pra você conseguir A respiração Que é algo que muita gente Estava querendo saber Mas pra começar De fato no jogo Eu vou falar agora Pra vocês Fiz meio que o contrário Mas Como foi algo que eu repeti Muitas vezes Em outros vídeos Por isso que eu resolvi Deixar por último Nesse daqui Então a gente iniciou Mostrando como é que faz Pra pegar As skills E também As respirações E bom Ali naquela vila Nessa parte de cá É onde você Inicia Beleza Tem lá a primeira quest Que é pra você fazer Uma entrega Então eu não vou ser Muito Detalhista Nessa quest Porque você Pega a quest E ela vai te levar Lá Pro NPC Beleza Vou só mostrar pra vocês Qual é a quest Que eu tô falando Então você vai pegar aqui Essa primeira quest Com essa menininha Vai ignorar Tudo isso aqui Na verdade Não tudo Você vai ignorar O lamp E vai também Ignorar esse katana Eu tô aqui no inventário Com uma parada Chamada Com esse cálice Eu posso Vender ele aqui Vendi E conseguir Uma graninha Então você pode Conseguir dinheiro Dessa forma também Não só com a quest E isso vai te ajudar Em que? Porque é com Dinheiro Que você compra A sua Nichirin Katana Fechou? Então Ao iniciar o jogo Faz essas quests Todas que você puder fazer Enquanto você é apenas Um civil E vai lá E consegue dinheiro Você consegue comprar Vara de pescar Pescar Vender o peixe E tudo isso Vai te render Uma grana Beleza? Juntou a grana Você vai comprar A sua primeira espada Que fica ali na casinha Depois do lago E vai ter que fazer 20 kills Com Oni Vai ter que derrotar 20 Onis Beleza? Por que você tem que comprar Essa espada aqui? Porque ela derrota A Oni A katana lá da inicial Da cidade inicial Não derrota Então aqui Temos ali a parada Do peixe Para você vender E aqui Você compra A katana Quarentão Bem fácil Bem tranquilo Conseguiu isso? Você vai ter Que derrotar 20 Onis E para que você vai derrotar 20 Onis? Você vai derrotar 20 Onis Para poder Se tornar Um caçador Então derrota 20 Onis E você vai ter que Na casinha Aqui de trás Falar com o cara Que vai te levar Para a seleção final É essa casinha Que fica Bem aqui Na frente Perto da plantação Com aquele cara Então Fez 20 kills Você vai lá Faz a seleção final Derrota a quantidade De Onis Que você precisa Vai se tornar Um caçador E daí cara Com as 20 kills Você já emenda Faz mais algumas Que vai estar espalhado Pelo mapa E por aí vai E com isso Você já vai Conseguir Ter kills O suficiente E também Aprender As suas Skills De respiração Que você quiser E cara A partir disso Só ir derrotando Onis Porque quanto mais Onis Que você derrotar Mais ainda Você vai ficando forte Vai upando De rank Beleza? E é isso Não tem muito O que esticar O que não tem muito O que dizer É basicamente Essa a mecânica Do jogo Que você precisa Ter em mente E daí cara Fechou Você já vai Ficar Bem forte Acho que aqui na frente É a parada Da seleção final Eles Já te teleportam Pra cá Bem rápido Então é isso Que eu tinha pra passar Pra vocês Uma dúvida também Que muita gente tinha Em relação As marcas de caçador Cada respiração Te proporciona Uma marca Beleza? Algumas raça Alguns clãs Também te proporciona Como por exemplo Esse daqui Que eu tô Que é o do Kokushiba Eu já venho Com ela aqui Pra eu poder utilizar Camado também Mas aí você precisa Ter rank 100 E as outras Também vão nesse ritmo Você precisa ter Muita kill de Oni Pra liberar Beleza? Então é isso Que eu tinha pra passar Pra vocês Espero ter ajudado Tá aí Um guia completinho De como ficar forte Conseguir respiração E tudo mais Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!